E aí galera, beleza? Tententutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui no canal alguns truques no Google Fotos que você aí do outro lado deveria conhecer. Quer saber quais são esses truques e quer ficar ligado nas novidades que o Google tem pro seu celular? Convido então mais um vídeo aqui do canal. Primeira função, espaço ilimitado no Google Fotos. Pra quem não sabe, o Google Fotos oferece 15GB de armazenamento mas dá pra ter espaço ilimitado se você habilitar uma função no aplicativo. Qual é a função? Você abre o menu lateral aqui, depois vai vir aqui até configurações depois vai clicar aqui na primeira opção de backup e sincronização depois você vai clicar aqui em tamanho do upload. Aqui pode estar marcado como original, você deve trocar pra alta qualidade E então, ao realizar estes passos, as fotos que estão armazenadas na nuvem terão a sua qualidade original um pouco reduzida mas você terá espaço ilimitado pra guardar tudo aquilo que você quiser portanto, uma excelente função que eu não posso deixar de recomendar pra vocês. Segunda função, liberar espaço do Android. Pra você conseguir liberar espaço do seu celular basta abrir o menu lateral dos três traços e vir até a opção liberar espaço Aqui mostra que eu tenho no meu celular 1.53GB, quase 2GB que eu posso estar liberando e mostra que estes itens estão em backup no meu celular e eu posso excluir estes arquivos porque eles já estão salvos na nuvem Então, você pode clicar aqui em liberar e você já vai deixar o seu smartphone com mais armazenamento Terceira função do Google Fotos Adicionar filtros e também fazer cortes em fotos Essa é uma função super legal Pra você fazer isso, você abre uma foto lá no Google Fotos e aí você tem esse segundo botão aqui Vai tocar em cima dele e aqui você tem já as opções de filtro Então mostra aqui a foto original Tem o automático que seria o indicado pelo Google pra você aplicar E tem outros tantos filtros super interessantes pra você colocar na sua foto Percebam que a qualidade melhora bastante, pessoal Realmente, são filtros excelentes que eu recomendo pra vocês Depois dá pra você configurar aqui também a iluminação e a cor da foto Dá pra você rotacionar a sua fotografia também Então, outra função super legal E depois de ter feito as edições só clicar em salvar que a sua foto já será salva E a quarta função que eu quero mostrar pra vocês é pra arquivar itens E pra que você consiga arquivar itens basta você selecionar uma foto E aí você pode selecionar mais fotos, né? As fotos que você quer arquivar Depois você clica aqui nos três pontinhos e clica aqui em arquivar Bom, então essa função é interessante porque o Google Fotos exibe todas as fotos que estão armazenadas no seu aparelho Mas você pode arquivar aquelas que você não quer necessariamente apagar Ele só vai deixar de exibir aqui na sua tela inicial E depois ela fica salva essas fotos na pasta arquivados E a quinta função que eu quero mostrar pra vocês é para enviar fotos por SMS gratuitamente através do Google Fotos Para fazer isso, é super simples Basta você abrir a foto que você quer enviar por SMS para um contato clicar no botão de compartilhamento E aqui em com você vai, clica e vai digitar o número do seu contato Se você tiver ele na sua agenda basta selecionar o contato aqui Depois você toca sobre o botão enviar e a mensagem já está mostrando que está enviando Eu mandei para mim mesmo como um teste e já chegou ali no meu celular Então o contato pode abrir o link e pode conferir qual que é o conteúdo daquele SMS São funções extremamente interessantes que eu queria indicar pra vocês nesse vídeo E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu gostei aqui embaixo Aproveita também e já compartilha esse vídeo nas redes sociais Veja o conteúdo indicado pra vocês aí na tela e baixe o nosso aplicativo para o Android, pessoal Assim você pode ficar ligado nos próximos envios Valeu então Até a próxima E tchau, tchau